O Dia Internacional do Orgulho LGBT foi celebrado em solenidade na LERJ. A sessão foi presidida pelo deputado professor Josemar e pela deputada Dani Balbi, que realizaram a entrega de diplomas e emoções de congratulações e aplausos para ativistas, professores, pesquisadores, artistas e integrantes de movimentos sociais que se destacaram na causa e na luta pelos direitos dos grupos LGBTQIA+. O nosso país tem uma dívida histórica com a população LGBTQIA+, que é fruto de preconceito, de discriminação, de violência. E a LERJ, ao fazer essa atividade hoje, a Comissão de Combate às Discriminações, o nosso mandato, o mandato da Dani Balbi, dá um sinal para a sociedade de que é necessário combater o preconceito na sua essência. Muito triste ainda que no século XXI a gente tenha a discriminação como um ponto a ser discutido. O correto é que as pessoas pudessem ser livres para amar quem quiser e para viver da melhor forma possível. Leonardo Peçanha, um dos homenageados da noite, é professor, pesquisador e secretário-executivo da Associação Brasileira de Estudos da Transomocultura. Para ele, um evento promovido pelo Parlamento Fluminense sobre o orgulho LGBT é fundamental para dar exemplos e mostrar para a sociedade que o Parlamento deve pensar em projetos e leis que sejam cada vez mais inclusivas. É importante a gente marcar posição nesse dia e dizer que os projetos de lei aqui na casa que eles sejam mais inclusivos, que pensam de forma a fomentar a empregabilidade, a saúde da população LGBTQIA+, que pensem em agendas que vão corroborar para que a gente possa cada vez mais viver com cidadania e dignidade. Então é um dia de homenagem, mas continua sendo um dia de luta onde a gente ainda precisa entrar nesses espaços e fazer valer a nossa condição de pessoa LGBTQIA+. Como profissional da educação pública, Júlia Dutra falou sobre a importância do Parlamento lutar por um Estado mais igualitário, no que diz respeito à garantia de direitos. Ela acredita que é através da educação que a sociedade vai conseguir evoluir para ter pensamentos e atitudes mais inclusivas. Vivemos num mundo totalmente excludente, num mundo preconceituoso com a população LGBTQIA+, inclusive a população trans. Então assim, o Parlamento, a educação são fundamentais nessa luta, criando políticas públicas de inclusão. e a educação principalmente, que é onde nós vamos ali semear toda essa construção de um novo pensamento para uma sociedade mais consciente, sem preconceito, sem LGBTfobia. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais também esteve presente no evento e foi representada por Bruna Benevides. Fundada na década de 90, no Rio de Janeiro, a associação é a mais antiga organização na defesa dos direitos dos grupos LGBTs. Bruna ressaltou a importância das diferentes esferas do poder público estarem unidas em prol da diversidade. O que a gente tem falado em termos de construção de uma política, de uma democracia, reconstrução realmente de um Brasil, de um Rio de Janeiro, que a gente queira viver e que de verdade reconheça a sua diversidade, tem que contar com diversos setores que não são antagônicos entre si, se dando a mão para dizer que a diversidade faz parte do ambiente social e é salutar que ela seja celebrada e exista em comunhão com qualquer outro setor. Primeira transexual eleita como parlamentar, a deputada Dani Balbi, é um símbolo da representatividade dentro da LERJ. Dani falou sobre a importância do Dia Internacional do Orgulho LGBT para toda a comunidade e sobre alguns projetos que estão tramitando na casa, como o selo Empresa Amiga da Diversidade e o projeto que cria cotas para transexuais em universidades e escolas técnicas do Estado. Nossa mandata tem se esforçado muito em ocupar a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não só com sessões solenes como essa, que reconhecem a trajetória das pessoas LGBTQIA+, que construíram os movimentos sociais e ajudaram a sustentar essa luta por direitos, e também através das proposições legislativas, como as cotas para pessoas transexuais e travestis ingressarem no âmbito da graduação nas universidades estaduais, ingressarem na Feitec, a constituição do selo da Empresa Amiga da Diversidade, que contrata pessoas LGBTQIA+, a partir do percentual estabelecido, e o do Comitê de Combate à Violência Política contra Pessoas LGBTQIA+, e todas as outras formas de opressão pelo governo estadual, também como um fórum consultivo para estruturar as ações do Rio sem LGBTQIA+, mas fobia são algumas das nossas proposições.